Nossa reportagem obteve com exclusividade as imagens da briga entre comerciantes da Vila Canaã, que terminou em morte. Júlio Antônio Neto, de 27 anos, assumiu ter disparado contra Leandro Carvalho Bahia, que tinha 43 anos. O crime ocorreu no meio da tarde, numa das principais ruas comerciais da região. As cenas de circuitos de segurança mostram o que aconteceu. Leandro, de camisa branca, sai da própria loja, atravessa a rua e vai até a loja de Júlio. Lá, eles iniciam a discussão pessoalmente. Uma testemunha, que não quis se identificar por receio, diz que antes eles teriam se desentendido por telefone. Júlio teria comprado peças de Leandro, mas não teria efetuado todo o pagamento. Eles começaram uma briga por telefone e aí, segundo as conversas, o rapaz Júlio falou que era pra ele ir até, se ele fosse homem, que fosse até a loja. Aí, o Leandro, por telefone discutindo, foi até a loja. Na loja do Júlio começou a confusão. Os dois discutem e depois entram em vias de fato. As imagens ainda mostram quando a turma separa a briga. Ele estava muito nervoso, tornou voltar na loja do Júlio. O Júlio disparou primeiro contra o rapaz que estava junto com o Leandro. Foi contra o rapaz que estava com o Leandro, fez o primeiro disparo e não acertou. Aí foi quando o Leandro pegou na arma. Foi quando o Júlio efetuou os disparos. Eles brigaram e ele efetuou os disparos. Nossa reportagem também ouviu a defesa do autor do crime. Eles pretendem alegar a tese de legítima defesa, de que Júlio teria matado o Leandro para defender a si mesmo. Dentro das imagens, nós conseguimos ver que o Leandro provoca o Júlio, o Leandro violenta o Júlio de forma física. Isso inicialmente no passeio público da loja do Júlio. O Júlio, depois de ser desvencilhado dele com a ajuda de populares, vai pra dentro da própria loja. O Leandro adentra a loja do Júlio e ali pratica mais atos de violência verbal e física. As testemunhas também nos trouxeram isso. Leandro sai da loja do Júlio, conduzido por testemunha, vai pra sua loja, pra loja do Leandro, a loja dele. Ali entra num carro, não sabemos o que ele pegou dentro daquele carro, mas parece pegar alguma coisa ali dentro. E juntamente com o Sabino, retorna pra loja do Júlio, adentra novamente essa loja do Júlio. Os populares tentam conter, mas não conseguem. E aí o que nós conseguimos levantar com testemunhas é que houve nova violência lá dentro. O Júlio, dessa vez pelos dois, os dois praticaram violência. O Júlio chegou a cair no chão e quando se levantou, tomou de posse uma pistola, uma pistola regularizada, uma pistola legalizada e efetuou os disparos pra conter a injusta agressão. Então pretendemos provar que o Júlio agiu em legítima defesa. O artigo 25 do Código Penal Brasileiro diz que entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outra. As imagens agora são do momento exato do crime. O primo de Leandro corre pra fora da loja. A vítima fica e depois já aparece caindo do lado de fora. Júlio sai calmamente. O vídeo não tem áudio. Ele pode ter sido intimidado pelo próprio porte físico das pessoas. Ele estava sendo agredido no terceiro momento, chegando inclusive a se desequilibrar e cair no chão. E possivelmente ele pode também ter pensado que Leandro ou que alguma outra pessoa que adentrou a sua loja estaria armado ou de posse de algum outro objeto que poderia feri-lo ou causar inclusive a morte. Esta outra testemunha que estava no local fala sobre os tiros. Primeiro deu o peito, foi dois disparos e parou um pouquinho, deu um monte. Aí parou de novo e foi mais dois tiros, mais dois disparos. O rapaz foi embora e Leandro foi socorrido. A testemunha ocular responde se a vítima estaria armada. Não estava não. Não estava armado não. A armada dele não estava não. Tudo na frente do filho da vítima. O filho dele de 14 anos presenciou tudo. O filho de cá ainda gritou, não mata meu pai não, mata meu pai não. O caso está na DIH e corre em sigilo. Os advogados do autor pretendem oferecer informações à polícia. Lamentamos profundamente o homicídio, o resultado como o homicídio de qualquer outra pessoa, como a morte de qualquer outra pessoa. Mas o fato é que nosso cliente efetuou disparos para proteger a própria vida.